Oi, there English students! Bem-vindos ao canal Melhores do Inglês. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje vamos treinar o uso da frase Let's get started! Tell us more about yourself significa Repita as frases em inglês. Bem, atualmente sou um executivo de conta na Apple. Bem, eu sou atualmente um executivo de conta na Apple. Diga-nos mais sobre você. Bem, trabalhei nos últimos seis anos como analista de sistemas e gerenciador de dados. Bem, eu trabalho há seis anos nos últimos seis anos Eu realmente me descreveria como uma pessoa com um conjunto de habilidades versátil. Eu realmente me descreveria como uma pessoa com uma habilidade versátil. Agora estou querendo levar a minha carreira ao próximo nível. Agora eu estou procurando levar a minha carreira ao próximo nível. Diga-nos mais sobre você. Fui treinado e certificado em várias plataformas e sistemas de software diferentes. Eu tenho sido treinada e certificada em um número de plataformas de software e sistemas. Você já se tornou feito. Você já se tornou feito. Espero que tenha gostado dessa prática hoje. Lembre-se de dar um like no vídeo, seguir o canal e compartilhar com seus amigos. Pratice todos os dias. Eu te vejo na próxima vez.